Oi, eu sou a Stephanie do Channel L, hoje é dia 1º de abril, não vou fazer nenhuma piada referente ao 1º de abril, acho que outras pessoas o farão por mim, mas vai ter o que? Vídeo todos os dias, a gente vai fazer veda neste canal. Em agosto do ano passado, nós fizemos essa empreitada, e se você é novo no canal, ou se você é novo no Youtube, é uma sigla pra vídeos everyday April, ou August, vídeo todo dia em abril, ou vídeo todo dia em agosto. Foi inventado sei lá quando, por sei lá quem, se você quiser ver o veda do ano passado, eu vou deixar a playlist aqui. Não aguento, eu amo essa pulseira, mas ela faz muito barulho. E o primeiro vídeo foi o vídeo de favoritos, então eu resolvi que seria um vídeo de favoritos pra gente manter a tradição e dar aquela sorte. O primeiro item favorito, que eu usei muito em março, usei tanto que talvez vocês consigam enxergar, talvez não, mas ele acabou. Eu acho que eu já falei dele em algum vídeo, é um hidratante de rosto da Clinique, chama Moisture Surge, muito levinho, só que ele hidrata muito bem. Então ele tem a textura leve, é uma textura em gel, que não meleca, não pesa, não fica entupindo seus poros, não te deixa com a sensação de que sua pele tá oleosa, nem nada do tipo. Mas ele é muito potente e ele realmente faz a sua pele ficar muito hidratada e muito bonita. E eu tava usando desde dezembro, 3 meses e meio usando ele todos os dias, de manhã e à noite, 50ml. Achei que durou bem, se você tem a pele oleosa, muito provavelmente você vai gostar dele. Mas mesmo se sua pele for seca, ele não vai te decepcionar. Ele é realmente muito potente, é o meu hidratante de rosto preferido de todos. Aí uma coisa que eu usei muito esse mês foi esse kitzinho de sobrancelha da Candy Siberenice. E ele é assim, minha sobrancelha é um pouco falhada, talvez ela esteja um pouco falhada, porque eu não usei ele hoje, que eu esqueci. A minha cor é a Clarete. Isso aqui é muito prático, acho que é um dos jeitos mais naturais de preencher a sobrancelha e fazer direitinho com cuidado, pra quem também não tem muita prática. e fica com medo de ficar muito marcado ou muito escuro, sombra pra mim é sempre a melhor opção. Eu não uso gelzinho, eu só uso as sombras, porque daí eu uso um outro gel. Como que eu faço com essas cores? Eu faço uma coisa em freestyle. Eu cato um, cato o outro e faço assim, ó. Literalmente é isso que eu faço. Sem muita regra, sem muito jeito certo. Excelente produto, excelente custo-benefício. E este vídeo não é um vídeo patrocinado pela Candy Siberenice, mas eles também lançaram um batom que eu amei e que o dia que eu usei, eu encontrei umas quatro pessoas diferentes no mesmo dia. E todas elas me perguntaram que batom eu tava usando, porque tinham gostado muito. É esse batom aqui da Candy Siberenice, o batom líquido mate, que chama Castanhele, e ele fica muito chique. Eu gosto de batom chique. Eu não gosto de batom, na verdade, né? Não sei se vai dar pra ver. Eu devia estar usando ele? Devia, só que eu já tava com esse batom desde de manhã, e aí eu não ia tirar, porque batom vermelho vai ficar mexado, e não vai ficar bom com essa outra cor. Então eu não passei. Vamos lá olhar Castanhele. Vamos lá olhar. Vamos lá olhar onde, né? Pede lá no stories do Instagram, que você pode me seguir no link que vai aparecer aqui na tela, que eu mostro como ele fica na boca. É, isso aí. Outro produto que eu usei muito esse mês e também acabou, esse vídeo é um favoritos barra esvaziados, vazios, sei lá o nome que a gente daria. Hidratante corporal intensivo Norwegian Formula. Ele é o meu hidratante preferido da vida inteira, hidratante de corpo. Eu já falei dele em 157 lugares diferentes, mas talvez você ainda não saiba. E eu quero passar pra frente a palavra desse hidratante, porque eu tenho muito problema com frio. Eu amo frio, só que a minha pele sofre com frio. Ela fica ressecada e ela coça. É horrível. E esse hidratante, ele me ajuda muito nisso, porque ele hidrata bem, não deixa a minha pele ficar ressecada nem coçando. Mas ele tem uma textura que é absorvida muito rápido pela pele e fica um toque muito macio e gostoso e não tem perfume. Eu gosto de usar perfume, então não mistura, não incomoda, não atrapalha. Ele é tipo o hidratante mais básico e mais funcional que eu já tive. Eu amo e acabo, eu compro outro. E é isso, eu falei muito desse hidratante, né? Mas é isso aí. Eu gostaria de divulgar e enaltecer uma banda que eu já falei em um vídeo, porém eu não falei mais desde que eles lançaram um CD novo. E esse mês eu já fui em um show deles e eu vou em um show amanhã deles de novo. Ouvi esse CD do início ao fim, não sei quantas vezes, esse mês e desde que ele foi lançado, que é Meus Maravilhosos de Goiânia Carne Doce. Ai, 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 sinceramente, eu amo vocês. E aí, ano passado, eles lançaram um CD que chama Princesa. Esse é o segundo CD deles, é a minha banda preferida brasileira. Fazem uma música que é incrível, porque ela é brasileira, não é caricata, ela mistura muitos ritmos, então não é assim uma coisa que todas as músicas são iguais. Eles são surreais de Maravilhosos. É uma música muito boa de ouvir e a Salma é a melhor letrista desse país. Pra mim não tem ninguém que se compare a ela escrevendo música hoje. Escreve com muita intensidade. Ela não escreve pra agradar, mas é muito verdadeiro. Vou deixar um pedacinho de uma música aqui pra vocês ouvirem e vou deixar o link do CD. Eu te odeio Nunca mais me beijarim Que eu morro de rir Que me dá um negócio Desse vídeo inteiro, escutem carne doce. O resto vocês podem fazer se vocês quiserem ou não, mas isso eu tô pedindo. Por favor, escuta. Tá bom? Eu acho que vai fazer bem pra vocês, acho que vocês vão gostar. Se você me segue lá no Instagram e no Stories Você deve ter visto e muita gente me perguntou Da onde eram os meus óculos? Que tão sujo, inclusive, né? A pessoa tem um óculos, mas não limpa, né? Tenho hipermetropia nesse olho aqui E aí o meu óculos antigo, que era um preto que eu comprei na Benedito Calista Quebrou uma perna. Fui procurar e eu não achava nenhum modelo que eu gostava Porque meu rosto é muito redondo E ele é grande, a minha cabeça é grande Então, precisava ser um óculos que fosse tão grande quanto Cheio esse e estou apaixonada por ele Eu comprei na Endossa, que é uma loja colaborativa aqui de São Paulo Eu acho que tem em outros lugares também E ele é de uma marca que chama O Espelho de Alice Que garimpa óculos retro, vintage, enfim Todos os óculos são diferentes e únicos Esse é o meu modelo que eu comprei Pra que ele reflete muito, né? Esse foi um dos meus favoritos do mês de março Espero que vocês estejam comigo no VEDA Vai ter bastante vlog Porque isso foi uma coisa que vocês pediram muito no último VEDA E também aproveita pra deixar aqui embaixo a sua sugestão de vídeo Que você quer ver nesse mês Se você quer que eu grave com alguém específico Enfim, fique à vontade E vamos passar esse mês de abril muito juntinhos Se você quiser ficar mais juntinho E mais perto ainda Você pode me seguir no Instagram Ou no Twitter Do Twitter, inclusive Eu não saio de lá praticamente É a minha segunda casa Um beijo e até depois Tchau!